Olá, eu sou Patrícia Nóbrega e estou aqui para mais um Momento Bistrô. E a nossa dica essa semana é que o almoço está começando com tudo. Você vai vir aqui de segunda a sábado, das 11h às 15h, e tem um cardápio repleto de opções para você diferenciadas, como a omelete, em que você escolhe 4 ingredientes, monta a sua omelete ao seu gosto e vem acompanhado de arroz. Temos também o buffet de massas, você escolhe o tipo, escolhe o molho, mais 4 ingredientes e monta ao seu gosto a sua massa, apenas por R$10,00. Além dos pratos, filé de frango, filé de carne, filé de peixe, acompanhando arroz, feijão e salada por apenas R$12,00. Mas a maior dica está nos sábados, o nosso almoço vem com a tradicional caranguejada para vocês. Todos os sábados, não percam, acompanhando molhinho de pimenta especial, o molho vinagrete de cebola, um caranguejo com molhinho e a farinha para você preparar na hora o seu pirãozinho. Está aí a nossa dica no Momento Bistrô. Não quero mais esse negócio com você, eu tenho assim.